Nessa madrugada, lá na cidade de Pedra Lavrada, que fica no Agreste Paraibano. Pra quem não conhece bem o Agreste, é ali naquela região de Campina Grande. Os veículos são da Prefeitura e eles eram utilizados pra transportar os estudantes. Então vocês já imaginam aí que esses veículos, esses ônibus, são de extrema importância pra cidade. Pelo menos a gente sabe que muitas escolas e faculdades já estão no período de férias, de recesso. Porque um ônibus que serve pra transporte estudantil, ele praticamente não para, né? Ou não pode parar. E aí a gente viu, olha aí as imagens que chegaram pra gente do fogo. Olha aí, se a gente consegue ver bem que ficou só a carcaça do ônibus escolar que pertence à Prefeitura da cidade de Pedra Lavrada. E de acordo com a Polícia Militar, esse incêndio aí que vocês estão vendo não é à toa, né? Dois ônibus pegar fogo na mesma madrugada? Então é de se desconfiar bastante e segundo a Polícia Militar, pode ter sido incêndio criminoso. Existem evidências disso, suspeitas disso. E aí os moradores, quando viram as chamas, ainda tentaram conter o fogo. Mas o fogo, ele se espalha rapidamente, né? Não teve muito o que fazer. O corpo de bombeiros foi acionado e aí sim as chamas foram controladas. Ninguém ficou ferido, essa é a boa notícia. E nós tentamos contato com a delegada lá da cidade de Pedra Lavrada. O nome dela é Renata Dias. Por telefone, ela informou para a nossa produção que a população ouviu um barulho lá, como se fosse de tiro. E depois, um outro barulho de uma moto, como se uma moto estivesse saindo. Logo depois, veio uma explosão. Que foi justamente o momento em que o fogo se alastrou rapidamente pelo ônibus. Ainda segundo a delegada, o primeiro foco de incêndio foi encontrado no pneu de um trator. Mas aí, esse pneu, ele não pegou fogo. E aí, depois o foco partiu para o ônibus escolar. E aí se alastrou rapidamente, atingiu também o outro ônibus que estava perto. Ambos, os dois veículos, ficaram totalmente queimados. A delegada afirmou que é grande a possibilidade de incêndio criminoso. Mas, é claro, ela não pode descartar nenhuma outra possibilidade. É por isso que é tão importante o resultado da perícia, né? Que deve sair, no máximo, em 30 dias, segundo a delegada. Então, vai acontecer, sim, uma investigação lá na cidade de Pedra Lavrada. Para tentar identificar quem foi o responsável. Se realmente existiu uma pessoa que provocou esse incêndio em dois ônibus escolares. Durante essa madrugada, na cidade de Pedra Lavrada. Se foi um incêndio criminoso, olha, lamentável demais. Porque o município sente muito quando perde um ônibus escolar. Imagina quando se perde dois. Quem sofre são os estudantes, né? Agora...